O tubarão tá batendo, quem esse tubarão tá pensando que é, gente? Sacou aqui pra mais um vídeo! E hoje, galera, vamos aqui jogar Aqua PvP, galera! Pra quem é das antigas, vai lembrar desse minigame aqui que eu trago no canal há muito tempo chamado Aqua PvP e vai tá passando as regras aí pra vocês entenderem como é que funciona, entendeu? Mas é o seguinte, eu preciso apresentar uma pessoa novas a vocês Novas não, que eu falei no plural, mas é uma só pessoa, é o G-Ruin E aí, G-Ruin, tá bom? E aí, galerinha, meu nome é G-Bom, não é G-Ruin Ah, pra mim é G-Ruin, G-Bom Reza, reza linda que você fica Ah tá, você nem sabe Ah, eu sou novo no canal, como é que você sabe? Ah, mas pra mim isso é G-Ruin, tchau G-Bom Ai! G-Bom não, já é ruim Minha cabeça, velho, ai Enfim, galera, hoje eu vou competir com o G-Bom, né? Dizem que ele é muito bom no PvP, né? Dizem as más línguas aí que ele é bom, mas, não sei, entendeu? A gente vai testar agora, porque eu eu sou ruim. Vamos ver se o G-Bom é bom Se você perder pra mim, G-Bom, significa que você é a pior pessoa no PvP Ah, tá bom, então vamos ver, então Vamos lá, galera, fica aí com as regras A Copa PvP é um jogo de player versus player Onde cada competidor deve juntar itens através de lucky blocks Se preparar para o combate Entrar no aquário gigante cheio de tubarões e derrotar o adversário. Velho, galera, dito as regras, vamos lá, G-Bom, pode pegar tudo que tá dentro aí do seu baúzinho, amigo Porque, olha só, eu quero ver o que você vai fazer hoje Eu quero ver se você tem coisas boas Boas habilidades pra me apresentar, entendeu? Eu nem perco tempo, eu já tô com a armadura de couro aqui, ó A grande coisa, a armadura de couro é o que... Pode abrir já? Pode abrir, pode abrir, tá liberado Liberadíssimo Ai, meu Deus Por que que eu fui pedir pra abrir? Ih, já deu azar Bem feito, G-Bom, bem feito Cadê o Keep Inventory? Ah, beleza Tá aqui Deixa eu dar TP no couro Por que que você vai dar TP em mim? Não pode Porque eu tô mal longe Deixa eu ir embora Ah, você esqueceu da Spawpoint É verdade, dá Spawpoint aí Eu vou dar Spawpoint lá porque eu esqueci Eu vou dar Spawpoint bem aqui mesmo Porque eu não sou besta Ai, meu Deus Deixa eu ver o que que veio Ah, madeira, mano Pra que que eu vou querer madeira, G-Bom? Ah, não sei, velho Pra você... Pra você fazer sua casa Talvez, não sei Sua cama Amigo, não sei se você sabe PVP E no minigame de PVP a gente... Faz uma espada Uma espada de madeira é muito boa pra fazer... Pra fazer PVP É uma dica que eu dou A de madeira é boa? É, ela mesmo Por que? Porque ela dá muito dano Não, amigo A de diamante dá mais dano O que que eu tô fazendo da minha vida, gente? Eu não tô conseguindo dar um barra kill Aí Ô, 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 ô Ô, Cole O que que você faz quando o Bob spawna, mano? Ai, gente O Bob, sabe o que você faz quando o Bob spawna? A gente corre Ah, viu? Coisa boa Muito boa Muito boa Tô adorando, G-Bom Errado Porque aqui não tá vindo nada de bom Lê de novo Vou ler Tô estourando o norte Ah, muito bom, muito bom Ai, não Ai, meu Deus Vai cair uma bigorna Eu explodio o Cor Porque eu tô cheio de TNT Ai, ai Eu tô cheio de TNT, Cor Melhor você ficar com medo Tá? De quê? Que eu fui mexer com bombinha Só que não, né, G-Bom Só que não Vou ficar com medo de você, amigo Ah, TNT Explodiu tudo, gente Meu Deus do céu Olha só Meu Deus O negócio tá complicado Tá frenético aqui Vou pegar esse graveto aqui, ó Já é bom Ah, lembra do Bob que você falou? Aham Ele tá aqui Ele deu TP no Cor Hoje é bom Toma cuidado pra não destruir a arena Porque se eu destruir a arena Aí não tem PVP, entendeu? Dentro da água Deixa eu ver, ó Ah, ele parou de me seguir Ele ficou pra lá Falei amiguinho Pois é, o céu, Cor Oi Acabou pra mim também Uma som dourada Cor Vem uma som dourada Tá no difícil Maldito Não dá pra jogar Ah, não quer vir nada Como assim? Ah, agora tá dando azar, Jebom Pelo amor de Deus Não tá vindo nada Tenho 23 luck block E não tenho nenhum fudima, na verdade Ah, JV, vem pra mim Luck sword, Cor Boa sorte, Cor E vale, hein E vale Pra mim veio também Ah, bem na hora que você falou Veio pra mim também Ah, tô falando demais Não vale Não vale, entendeu? Vale Beleza, beleza Amigo, é o seguinte Vale tudo, entendeu? Aqui vale tudo Beleza, então, hein Eu não sei em que mundo Que eu tô querendo Dar barra kill E eu dou barra TP, entendeu? Ai, tem um monte de bicho aqui Ai, minha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro, socorro, socorro Ai, tem um creeper ali Socorro, socorro Eu tô numa ilha Cheia de bicho aqui, Cor Ai, meu Deus É, Jebom Tomara que você Perca tudo Não consiga nada Porque, olha Se você for tão bom Como dizem Que você é bom Que você joga HG Que não sei o que Dá-se conta Eu não jogo HG, não Nunca nem vi Não joga HG? Não, eu sou ruim Duvido Eu tô falando Ai, meu Deus Eu gosto Eu gosto de peitoral de diamante Igual veio agora Cool Ah, gente Não vale isso aí, não Não vale Por que que sobrou Você tem alguma sorte? Ah, arco e flecha Arco e flecha é bom Arco e flecha é bom Eu também tenho aqui Ih, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ah Não sei se dentro do cartário Vai ser bem, pô Só não sei disso Aí, galera Aí, galera Comenta aí nos comentários Que time vocês estão torcendo Pra mim ou pro Cool Ah, é óbvio que eles estão torcendo pra mim, né, galera Pode comentar aí, gente Torcendo pro Cool Hashtag Cool Pode colocar aí Amigo, amigo Bom, você é uma pessoinha normal Você é um ser humano, entendeu Eu sou um faraó lindo e poderoso Rapaz Eu sou um menino saudável Eu gosto de cenoura, entendeu Eu sou um menino fitness Entendeu Então, naturalmente Eu tenho tudo pra ganhar Então tá Você tá dizendo Mas assim A pessoa não pode só falar O que que foi, menino? Ah Ah, não Hoje é bom Tô dando azar Tô dando azar Tô ferrado Porque, ó Não tá vindo Eu tô escutando um barulho não muito agradável Ah, ferrou Olha isso, gente Tão de bicho Ah, vou dar um barracinho Hoje é bom Só uma perguntinha rápida pra você Falta quantas look blocks pra você? 20, Diego 20? Nossa, com você enrolado Uma pessoa mais enrolada que eu já encontrei O Jebom É precisar de uma picareta, gente Uma picareta É que tem muito bicho Uma calça de diamante Ai, meu Deus Não, não, não Ah, ah Ferrou O que que foi? O gato aqui Não tá abriendo Não tá abriendo nada Beleza O Jebom, ele fala inglês, gente Nada que ele fala Não acredito Eu não tenho Ender Pro Eu não tenho Ender Pro Vamos morrer Ah, falou Ender Pro Nossa, Jebom Continua falando, amigo Continua falando Eu vou morrer na lava Vou morrer na lava Ai, ai, ai Ferrou Meu Deus do céu Eu não vou conseguir nem Tipo um Fujima Meu Deus do céu Complicou a vida, viu Tá difícil mesmo, Col Ah, será que eu consigo? Peraí Ah, coisa boa Meu Deus Na verdade, eu tenho muito Eu tenho muito minério aqui De diamante Então Se prepara, amigo Ah, Jebom Tenho medo de ser não Me aguarde Jebom que é je ruim pra mim, tá? Gente Põe aí nos comentários Hashtag je ruim Ah, não, não, não Negativo Jebom da onde Que cê é bom, menino? Pelo amor de Deus Meu sobrenome Meu sobrenome é Jebom Super Creeper Na verdade, eu não sou Não, não é Jebom Ô, ô, ô Jebom, você tem uma picareta Pra me fornecer? Oi? Nada não Deixa quieto Eu não tenho E nem vou te dar Porque eu tô fazendo aqui Minhas coisas, filho Ai, gente Ferrou A gente se vê lá no aquário Viu com esse diamante aqui Mas eu não vou conseguir pegar Ferrou tudo Ferrou tudo agora Deixa eu ver se eu consigo Outrar alguma coisa por aí Ai, ai Meu Deus do céu Falta quantas pra você mesmo, Jebom? Falta 13 Tá ok, né? Então vamos ver Galera, vou dar o seguinte Agora a gente vai começar A se preparar Eu e Jebom, entendeu? O Jebom tá enrolado, entendeu? Eu vou apressar ele Porque senão ele vai ficar sem lookblock Eu vou ficar sem nada Entendeu? Não, mas... Ah, já Uh, o que você disse? Eu tô... Ah, fi, tem 12 lookblocks aqui, ó Se quiser eu nem preciso abrir Eu tenho certeza que eu vou ganhar de você Ah, então você... Ah, Jebom Então pera aí Agora você magoou meu eco Agora... Não, pera aí Eu dou até elas de presente pra você Vou mostrar Então tá Vamos mostrar pra você Quem é que ganha aqui, entendeu? Mas, galera A gente vai se preparar aqui Pra gente logo decidir Pra ver quem é ganhar esse negócio Se vocês estão torcendo pra mim Pode colocar aí Hashtag E hashtag G ruim também é muito bom, entendeu? G ruim, gente Que ele de bom Ele não tem nada Beleza, galera Voltamos aqui E como vocês podem ver, entendeu? Eu tô ruim pra caramba Eu só não sei do Jebom Entendeu? Que até agora eu não vi ele Ô, Jebom Dá uma parecida aqui Deixa eu te dar um alô Ah, eu tô vendo ele aqui Gente, ele tá fudinho, mano Ah, você tá aqui Ele tá fudinho, mano, gente Ferrou Ferrou Olha lá a espadinha dele Essa espadinha aí, meu filho Não vai fazer muito dano em mim, não Eu queria falar Eu tinha duas Você quer uma? Não, muito obrigado Eu tenho duas aqui, entendeu? Eu tenho duas Não se preocupe Ai, meu Deus Deixa eu ver Vamos lá, então? Ele é melhor Eu vou usar ela aqui mesmo, entendeu? Então bora lá, Jebom Vai pro teu lado, amigo Porque agora vai começar Essa, digamos assim Guerra, entendeu? Porque, olha só Eu tô voltando com a Aqua PvP E se vocês gostam de Aqua PvP Eu já vou pedindo pra vocês deixarem muito like, beleza? E comentar aí alguns temas que eu posso trazer pra Aqua PvP Por exemplo, heróis Eu posso trazer uma Aqua PvP de heróis Ou então uma Aqua PvP de animais Sei lá, vocês que sabem Vocês decidem É só vocês deixarem aí nos comentários É vocês que decidem, tá certo? Então vamos lá, Jebom Lembrando, Jebom Lembrando, Jebom Que são três chances, entendeu? Se você ganhar as duas primeiras Ou eu ganhar as duas primeiras Eu ganho, entendeu? Quem ganhar mais, ganha Quem ganhar duas vezes já ganha, entendeu? Beleza, então Então bora Então vamos lá Três É um É dois Eu tenho um tubarão aqui Ah, é verdade Tem que pôr os tubarões Ai, gente, peraí Vou ter que colocar os tubarões Pra ficar difícil Bom, galera Problema resolvido Estamos aqui Olha o tanto de tubarão, Jebom Tá com medo? Meu Deus, cara Que medo De nada apareceu tudo isso Ai, meu Deus Vamos lá, então, gente Ó, é o seguinte Valendo Vai Toma, Jebom Toma, meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele Ah, meu Deus Vou tocar uma poção em você Errou Errou a poção Ah, foi tudo o tubarão Ai, ele tem capiroto Não Não Vai Vai, vai, vai Vai, vai Ah, meu filho Você não morre, não Não, mesmo você Comer o capiroto, Col É, eu comi o capiroto mesmo Ai, ferrou O tubarão tá batendo Que isso, gente Matei o Jebom Muito bom Jebom Muito bom Ah, meu Deus do céu O tubarão tá batendo Quem esse tubarão tá pensando Que é, gente Ai, Jesus amado Pera, 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 pera Deixa eu sair aqui Gente, eu não estou conseguindo sair Os tubarão tá fazendo de peteca Jebom Que isso Sai do meio, amigo Mateu o tubarão Nossa, gente Eles estão me atacando Agora nós entra De novo, né Calma aí, calma aí Eu preciso regenerar meu life Vamos lá Vamos com calma Entendeu Agora é de novo Hoje é bom Seguinte Se eu ganhar mais essa, amigo Acabou pra você, entendeu Você precisa ganhar Pra gente tirar a última Tô ferrado Sacou? Ferrado Vamos lá Deixa eu carregar Deixa eu carregar todo meu life Ô, meu Deus do céu Tá muito bom isso aqui Tem quantas maçãs douradas? Tem maçãs douradas Ainda não tem nenhuma Ah, não tem nenhuma agora Acabou mesmo Maçãs douradas Comi a última Uhul Pera aí que a gente tá fazendo Vai, vai Dois, três e Valendo Ué, Jebom O que aconteceu, Jebom? Opa, opa Com maçãs douradas Com maçãs douradas Ai, meu Deus Ferrou, ferrou Ai, meu Deus Ah, meu Deus Ai, ai, ai Ai, Jebom Cadê, Jebom? Cadê você, Bono? Ah, matei Meu Deus do céu Eu não tô acreditando De novo Gente, gente Queria falar um negócio Pra vocês Queria falar Olha só, olha só, Jebom Tá falando que é bom Diz as maras línguas Que você era bom no PVP Que você era HG0 Que você não sei o quê Não sei o quê Joga nada Perdeu pra mim Muito ruim Dorei, adorei, adorei Esse tubarão é maldito Meu Deus Não, esse tubarão Esse tubarão nem tá dando em mim Gente Eu era imponente Que isso? Ele acabou de me dar uma mordida Na bunda No busanfan Ah, o Jebom foi entrar Olha aqui Só sobrou um tubarão Gente, o que aconteceu aqui? Você viu? Deixa eu ver, deixa eu ver Jesus amado Nós fez um extermínio aqui Além de me matar Você matou todos os tubarões também Vai lá, Jebom Vamos conversar com ele Vai lá, vai lá, vai lá Não Sai, Jebom Meu Deus do céu Mas galera, é que tá Se vocês gostaram de Alcoa PvP Eu vou pedindo pra vocês Deixarem muito like, galera E comentar aí possíveis temas Que o Bossa tá trazendo, tá? Porque só depende de vocês Pra que eu traga mais Alcoa PvP aqui pro canal Beleza? Faz um favor pra mim Vai lá no canal do Jebom Que vai tá aí na descrição Passa lá no canal dele E comenta o seguinte Qual é o melhor? Beleza? Eu conto com vocês Pra vocês fazerem isso, tá? Passa no canal do Jebom Então, e comenta isso aí Que eu quero dar risada Comenta não, hein? Comenta não É pra colocar o que você Jebom é bom do bombom Na verdade coloca Je ruim Hashtag je ruim também, beleza? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou Deixa o like pouco Que é super importante, tá? Riba batumba O farol voltará pra tumba Valeu Falou E fui! E fui!